Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trajo-vos aqui a pop figure da Lara Croft, da The Tomb Raider. Está então aqui a Lara. Só existe mesmo a Lara. Ainda não existe mais nenhum personagem da saga. Vamos então abrir aqui. Temos então aqui a Lara. Esta é a Lara do primeiro Tomb Raider. Que usava esta roupa, trazia também estas duas pistolas. A trança. Repara a mochila que ela usava. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.